O próprio homem, né, que isso aí eu explico até melhor do que eu, ele tem mais conhecimento disso aí do que eu, esses detalhes. Mas o arrebatamento da igreja, eu olho muito pelo arrebatamento a respeito da sombra, a sombra das duas culturas do Velho Testamento. Porque o Velho Testamento mostra um povo saindo do Egito, né, porque, como entender sombra do mesmo? Sombra das duas culturas do Velho Testamento, a velha aliança é sombra da nova aliança, entendeu? Então, se eu estou aqui, tem luz, eu faço sombra no chão, né? Então, eu projeto a sombra, eu sou o verdadeiro, aquilo lá é a sombra. Então, eu, o verdadeiro, projeto a sombra no chão. Então, se você é o hardware, a sombra é o software. Exatamente, é isso aí. Não é físico, não é espiritual. Isso é espiritual. Então, aquela sombra que está no chão da minha cabeça, representa a saída do povo do Egito. Então, vai ter uma saída do povo do Egito, real, na nova aliança, e vai ter um deus sol, o deus do Egito, perseguindo esse povo. Vai ter um faraó perseguindo esse povo. Está vendo? Como é que é o, as duas testemunhas ali, no capítulo 10, foi chamado, a cidade que se chama, a cidade da praça, o seu nome é o Egito. Olha aí, bonito. Está mais do que revelado, né? Então, esse Egito, da velha aliança, é sombra, é o Egito da nova aliança, que é o Vaticano. Então, esse povo, o Vaticano, a mãe da Babilônia, da babilonização. Então, o povo vai sair da Babilônia, dessa Babilônia, desse Egito, o coração de faraó se endurece, persegue esse povo, o fogo do céu vem e para esse faraó, o filho do deus sol, que João Paulo II, em Malaguesa, de Labores Soles, e, na última hora, o mar e o vermelho se abrem e o povo atravessa, protegido. Então, eu creio muito nisso. Eu creio que a gente possa ver uma fase da tripulação, mas, na frase crítica, quando chegar assim, não tem mais porquê segurar eles aí. É por causa da... Como é que fala? Os dias serão abreviados. Os dias serão abreviados. Engraçado que essa promessa, a gente, não sei se vocês percebem, vou falar uma coisa de experiência minha, é tão literal isso, que parece que os dias passam mais rápido. Acho que a Babilônia está passando mesmo. Você não... não sei se parece que os dias são mais curtos, não concordam comigo? Rapaz, eu entro de manhã no serviço e não vejo a seis horas já. Então, é aquilo que o Criador e o Messias, né? É o Criador, Zé, Lá, Vem e Segundo, é só falar mesmo. Tá? Felipe, Felipe. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Está entendendo, gente? Para não me exagerar. Essa é a minha visão do arrebatamento, porque ele diz que ninguém sabe, né? Ninguém sabe, mas a gente tem uma ideia. A gente sabe que ele vai voltar antes do outro. Por exemplo, quando a Besta subir do abismo, nós sabemos que vai ter um período, um acordo de sete anos e tudo mais que vai ocorrer. Então, a gente sabe que até esse acordo acabar, ele vai voltar ali. Isso aí é uma dúvida, né? Isso. Eu creio que isso. Eu creio que isso dá para a segunda fase, até porque a segunda fase, ela diz o quê? Que vai, o Espírito Santo será retirado da terra. Então, não tem como os filhos eles ficarem aqui. O Espírito e os deles são retirados, né? Então, a gente tem que analisar essas escrituras para ver. Então, a ideia, ao menos, de quando pode acontecer isso, né? Mas um dia ninguém sabe. Até o Espírito, ninguém sabe o dia exato. Isso aí é só o pai que conhece o dia, nem o Messias. Foi aí revelar as guias. Mas a Basta, a Basta, a Basta, a Basta, a falsa resolução, a Jovem, está fora. Tá, tem que ser logo, porque, até porque o Renan, o Sétimo Rei, que disse que ia durar pouco, já está lá um tempão, seis anos, seis ou sete anos agora, né? Então, eu não quero mostrar para vocês uma opinião minha, porque eu estou fazendo esse estudo aqui em cima de evidências. Eu tenho mais evidências. Se vocês já ver fotos, pesquisando sobre corpos incontentíveis de santos católicos, estão vendo fotos de santos que ficam preservando o cadáver, e até o misticídio, o misticídio, a exoração de defunto, todas as coisas. Sabe? Então, já existe uma. É aquela coisa. São os sinais da Basta, o Messias diz que eu quero ali uns sinais, todos os falsos profetas, em geral. Então, um sinal novo, que você pode ter já de um aviso, da onde vai vir esse engano, e já estão praticando, e é aquele negócio em cima ali, o misticídio em cima ali, sabe? Já é um sinal, isso é um sinal, é um aviso, que vai vir dali, grandinho, né? E o interessante, o mais fantástico de tudo é que, exatamente, esse sexto rei, já copiou, pode pegar, já copiou. Aqui tem tudo os homens que eu falei, a Basta da Pesta ali, tem tudo. E o nome do Messias também tem a questão do nome que nós falamos aqui agora. Então, esse nome, gente, até vou botar um pouquinho o nome, a questão do nome que está falado direto aqui no Apocalipse, que vai ser relacionado, que é um nome de blasfêmio e tudo, tá? Esse nome, segundo o próprio Messias, falou, trará ódio e perseguição àqueles que defenderem ele. Sereis odiados de todos. Ali não tem. Ah, está o e-mail, né? Não, estamos aqui.